É só que vou de placa, filha! Fala aí, galera! Firmeza está começando mais um vídeo aqui no canal. E, mano, no vídeo de hoje é o seguinte, chegamos a 3 mil inscritos. E, galera, é o seguinte, foi um tempo muito curto, de 2 mil para 3 mil inscritos. Graças a vocês também que têm compartilhado o canal, mandado os vídeos para todos os seus amigos. Para você que é novo e ainda não é inscrito aqui, já se inscreva, deixa o seu like, mande para todos os seus amigos. Compartilhe aqueles vídeos lá da Escola do Grau, que em breve eu vou estar trazendo a quarta parte, certo? Mano, e como a gente chegou aqui a 3 mil inscritos, eu não vou deixar passar batido, né? A cada mil inscritos eu vou estar fazendo uma comemoraçãozinha, nem que seja de leves, né? Só para não dizer que a gente não gravou. Então, vamos lá. Eu já gravei o vídeo, estou gravando aqui o começo, hoje é terça-feira. Vou postar esse vídeo na quinta para vocês. Mano, está uma correria muito louco. Então, vamos lá que eu tenho que editar esse vídeo e bora! Tchau! 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 Se você não for selecionado e não fique bravo comigo porque é muita gente eu vou selecionada Por parte, então Eu vou ficando por aqui, certo rapaziada? Espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal, deixa o like É nóis, valeu e fui!